Estamos para ensinar o que está esperando de sair na placa BAC, de ano 2006, 2007 ainda, se vocês podem considerar o que vocês pensam de considerar para uma pessoa aqui, o que não tem a manfora, do departamento, a prioridade. Não é necessário se venha, porque, afinal, nós pedimos se venha também bem, e a pergunta está a seguinte, se nós vemos com a hora que não estão, se nós vamos ter exatamente a grima, então está parado, tem seis que trazem a dota, trazem diretamente a refineria, 1.500 contratistas, e como 4.000 para 5.000 pessoas que estão dependendo da operação de refineria para a entrada. Então, tem um quadro que, agora que nós temos que constatar que se a refineria está cera, a maneira que o costo pinta, o que toda a gente não tem que ficar sem trabalho. Então, a pergunta está agora, nós estamos preocupados para se aqui tem o melhor momento para nós flexibilizar, liberalizar, nós manejarmos de admissão, no momento aqui. Para que que nós temos que dizer? Nós temos um problema de casa, avô. E assim, tem a mamãe e tata na aqui de família. Nós prioridade está para atender com não preocupação. Nós prioridade está para zoar para não ganhar trabalho e seguir criando a família. Então, no momento aqui, nós não queremos pedir, para encargar com o manejo de admissão, se é por parar um rato, é plan para introduzir o câmbio de LTU, até agora é não para nós atender com nós rendendo a volta para que era sempre bom. E me sabe que a lei é caminando de LTU, não, a paz ainda, mas não sabe também que está antecipando o câmbio de BG. Então, no quadro é a pergunta está se o por parar, e sei. Senhor Presidente, esse é nada algum dia proposiciona, e outra ideia que nós abinco, não é? Está, se não está momento para nós abinco um outro tipo de lei, que está regla, cerramento de companhia grande. No momento aqui, nós conhecemos a lei de ONSLAG, que se eu quero retirar um empleado, eu tenho que ir para a caminada, segundo o departamento de labor. Mas nós estamos querendo que o governo tem mais de visa. Para a companhia grande assim, não pensa mesmo que aqui não pode abrir a lei. Que prometo que nós decidimos ir, nós temos que ter uma aprovação do governo. Então, o governo agora, vai condicionar a aprovação, por exemplo, o paquete que eu vou brindar. Mas o senhor Presidente, liga-nos é sincero, é outra carta que nós arranjamos de um empleado na qual retirar a cava, e me dá conselhar a minha colega na leção, está hopi tristo, o que acontece com a gente aqui. É carta aqui, de 12 de setembro, que nós acabamos de receber o rato passado, está hopi tristo. Agora vou mirar Kiko, a parte que está aqui. Nós pedimos, está? Nós pedimos, está? Minha pergunta está agora, o que o governo está pensando? Kiko é o presidente, está pensando aqui? Para sobra, está aqui, mas está uma lei, que está guardando auspicia, digamos, que está caindo auspicio, do ministro presidente, e do ministro de labor. Mas, mas está, o que está algo de interesse general, nós pensamos, que o ministro presidente, o que é um ministro auspicia. Senhor presidente, nós agüeita, que tem tur, o que é nosso passado, tem falta de transparência, mas chega a mim mesmo. Nós, o colega, eu mencionei, nós referimos a quantidade, de artículos de Corã, que está dizendo, que o que está trabalhando bom? Na dezembro, 5 de dezembro de 2009, também fecha o nascimento, mas nessa mesa declarada, amigo, que não está quase claro, de 20 pontos, na depetrochina, de 5 de dezembro, está parado em 40, amigo, de Aruba, de 5 de dezembro. Então, agora que não está reparado, que depois de quase 3 anos, o que é que passa, que 5 pontos não é? Me quero para o rato, quieto, na un carta, que não se manda, dia 25 de April, 2022, na ministro presidente, senhor presidente, tem carta que, nosso vice-ministro presidente, não sabe como está negociando, com o Petrochina, até nós está estendendo um braço, para juntos, nos fazer isso acontecer, para juntos, nos conseguir, para abrir a refineria, back. O que é que passa, nossa mãe de carta, que passou, não sabe, senhor presidente, que importa não está abrir, para o partido MEP, que não está abri, para o partido AVP. Te importa não está abri, para Evelyn Weaver Cruz, que não está abri, para Mike Eman. MEP,